A Secretaria do Meio Ambiente está com um projeto que promete melhorar muito o meio ambiente e o clima da cidade. A Dani Galle tem as informações pra gente. A Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está chamando as pessoas, os moradores aqui da cidade, pra fazer parte do projeto Adote uma Árvore. O projeto já existe desde 2021, mas anualmente os moradores são convidados novamente a participar pra que não esqueçam que essa iniciativa está disponível aqui na Secretaria. Eu converso agora com a Eliana Queiroz, que é coordenadora de Educação Ambiental e traz mais informações. Eliana, quem quiser participar desse projeto, o que tem que fazer? É só entrar no site da Prefeitura, nós temos um link, ele vai entrar no link e fazer um cadastro. Esse cadastro vem pra Secretaria, é feita uma visita em loco, no endereço colocado no site, pra verificar se aquela residência cabe o projeto. Por quê? O projeto foi feito, foi criado pra ser utilizado em lugar que é pavimentado, que tem guia de sajeta, que tem calçada, tem a delimitação do espaço pra que a árvore seja plantada, pra que a espécie seja bem desenvolvida. Então nós precisamos aí que a pessoa entre no site, faça o cadastro, a nossa bióloga Rita, que é responsável, uma das responsáveis pelo projeto, vai até o local e vê, verifica a possibilidade do plantio. Posteriormente é feito esse plantio e é verificado no local a questão de guia, a questão de pavimentação asfáltica, a questão de calçada e também a questão de fiação. Porque nós temos espécies que podem ser plantadas debaixo da fiação. E tem espécies que não. Por exemplo, nós não vamos plantar um IP debaixo da fiação. Mas nós temos sim espécies que não crescem tanto e que é possível ser realizado o plantio. Quais mudas estão disponíveis? Quais espécies estão disponíveis aqui na Secretaria de Meio Ambiente? Essas espécies, elas vêm de compensação. Então é determinado pelo responsável, que é um biólogo também. E aí eu não sei dizer quais tem disponível. É escolhido de acordo com a calçada e o local de plantio, na verdade. Oiti. Então a bióloga escolhe a melhor espécie para o local adequado. E aí o morador tem que ser responsável por essa planta? Isso. A planta, ela precisa ser irrigada os primeiros 15 dias, todos os dias. Então a equipe semeia vai, faz o buraco, faz o plantio. Mas o cidadão, ele precisa cuidar dessa planta. E o cuidado está em irrigar todos os dias, durante no mínimo 15 dias. Porque nós temos um clima bastante quente, né? Para que essa planta... Agora, período de chuva é favorável. Por isso a gente faz também essa chamada. Mas a irrigação é responsabilidade do cidadão, do morador. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Então é isso, pessoal. Acessem o site da Prefeitura, acessem o link, adote uma árvore. E vamos contribuir, né? Para que a nossa cidade fique ainda mais verde, mais arborizada. Eu volto com vocês aí no estúdio. Acesse o site da Prefeitura.